Música Fala pessoal, talvez seja da Aquarismo, mais um vídeo e hoje eu tô vindo aqui do lado do monstrão aqui, Big Riff Pra fazer um vídeo pra vocês aí, voltando às antigas aí, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo de guia aí, de informação Barulheira da rua aí sempre vai ter pra variar, isso não vai mudar E hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês de um tema que eu acho... Assim, a gente já falou algumas vezes aqui no canal, eu já fiz alguns vídeos desse tema Mas o pessoal ainda continua perguntando muito ainda Murilo, eu vou começar um aquário agora, o que eu tenho que colocar? O que eu tenho que montar? Qual o básico? Porque assim gente, não vamos ser hipócritas, vamos ser realistas Nem todo mundo tem dinheiro hoje pra montar um aquário completo Isso é fato, isso a gente já sabe, a gente tenta sempre ficar criando coisas Lá no começo do meu canal eu mostrei pra vocês que vocês poderiam usar areia de construção Porque a gente vê o preço de um quilo de areia numa loja E um quilo da areia de construção na casa de construção Então assim, a gente sabe que há alternativas E muita gente precisa dessas alternativas, tá pedindo essas alternativas Murilo, me ajuda, eu quero alguma dica diferente Eu quero poder montar um aquário, eu quero cuidar bem dos peixes Eu quero monitorar o aquário, mas eu não tenho dinheiro pra comprar tudo do melhor Só o busão passar aí né, barulheira Eu moro numa avenida galera, então assim, tem muito barulho tá Vocês estão acostumados né, na outra casa era helicóptero, era avião, era moto, era o tiozinho do pão Agora é busão Então assim, a minha ideia aqui não é montar um aquário nas coxas Ele dá uma dica pra vocês de um aquário nas coxas Longe de mim fazer isso Mas eu quero que vocês consigam montar um aquário assim Sem ter que comprar tudo do bom e do melhor, do mais caro Porque realmente, se vocês forem nos fóruns da internet Vocês virem alguns canais Se vocês forem em algumas lojas As pessoas realmente vão trazer pra vocês a ideia de que tem que ser tudo do bom e do melhor Porque senão vai dar tudo errado Não vai, gente Você consegue manter um aquário ali com uma iluminação básica Um aquário com uma filtragem básica E vai ter parâmetros ali bem estáveis, bem montados Deixa eu só me arrumar aqui Que é a primeira vez que eu estou fazendo vídeo nessa posição Então a luz está estourando aqui a tela Vou arrumar aqui e já volto Bom, acho que foi um pouquinho melhor né Vamos lá então Então assim, essa é a dica que eu quero dar pra vocês É isso que eu quero trazer pra vocês aqui Então vamos lá, vamos começar Mas antes de começar né Óbvio, eu sempre vou Caramba, velho Aqui também tem mofo, galera Que difícil, mano Difícil gravar à tarde Bom, vamos lá Então assim, antes de a gente começar esse vídeo Eu queria pedir pra vocês Se vocês já estão seguindo a gente na nossa rede social O Instagram Tá passando aqui embaixo, ó O Instagram do canal O nosso Instagram lá é junto com Caraca, velho, tá impossível gravar hoje E o nosso Instagram lá É junto com o Instagram do canal Forfé Que também tá aqui, ó Tá passando aqui na descrição Entra lá e clica lá no nosso canal Segue o nosso canal Porque aqui no Obsteno Aquarismo Eu tinha mania de mostrar pra vocês Outras coisas da minha vida Vocês pediam pra ver E aí muita gente começou a reclamar E eu criei um canal pra mostrar só O meu dia a dia As outras coisas além do aquarismo Lá também eu mostro um pouquinho Umas palinhas lá no meu aquário marinho Mas lá vocês vão ver mais sobre a minha vida E aqui fica focado só no aquarismo Então segue nosso Instagram Segue nossas redes sociais Fica com a vinheta Bora lá pro vídeo Bom pessoal, então começando um aquário Um aquário bem básico Nesse vídeo aqui eu não vou dar sugestão de fauna pra vocês Não vou ficar sugerindo peixe que você deveria colocar Vai ser mais uma montagem básica Uma montagem pra pH praticamente neutra ali Pra você montar um aquário bem simplão mesmo Então o que você vai precisar? Primeiro, óbvio, do aquário Isso é óbvio, né? E você vai conseguir aquários aí Gente, de tudo quanto é tamanho, tá? A realidade é que você consegue aquários de 5 litros 2 litros até o infinito aí Que sua casa comportar E o seu bolso também Mas o que eu gosto assim Eu indicaria muito pra um iniciante Se eu for falar assim Ah, meu Tem que ser um aquário de no mínimo X Eu vou estar sendo de novo aqui Fugindo do tempo Porque a minha ideia é O que você consegue montar e manter? Um aquário básico Eu gosto dos aquários de 30 litros ali Pra quem tá começando É um aquarinho de 20 centímetros É um aquarinho de 30 litros É um aquarinho que assim Não adianta achar que ele é barato Que você vai manter ele de qualquer jeito A diferença é que Você vai montar um aquarinho pequenininho Você vai ter que ter mais cuidado com a manutenção dele Então você vai ter que lembrar de trocar água Você vai ter que lembrar de fazer limpeza do filtro Você vai ter que monitorar os parâmetros com mais frequência A sua troca de água vai ser com mais frequência Gente, não sei o que tá acontecendo Todo mundo sai de ônibus hoje E é uma sexta tarde Mas tá na hora do pico também, né? Por isso tá assim Enfim É um aquário que você vai ter que tomar cuidado, tá? Não é um aquário que vai ser Ah, joga lá e mantém Aliás, nenhum aquário faz isso, tá? Nenhum aquário faz isso Então, assim É um tamanho que eu vou indicar aqui hoje Se você puder, se o seu bolso Comportar um aquário entre 30 e 50 litros Pra começar É um aquarinho básico Vou começar no aquarismo Esse é o tamanho Um aquarinho desse tamanho Então você foi lá na loja Comprou seu vidrinho lá Tá feliz da vida E agora o que eu faço? Dica minha que você pode manter Eu acho barato Duas opções Areia ou cascalho de rio São substratos bem inertes Bem tranquilos de manter Não vai ficar interferindo no pH Vai manter uma qualidade boa da água E vai proporcionar aí A colonização de bactérias no substrato Que é bem importante pra você Manter um aquário Isso é uma coisa bem importante Você tem que manter uma coluna de bactérias Bem saudável ali Bem... Bem firme ali, né? Então esse é o substrato que você deveria manter Murilo, o que é substrato? Substrato é as pedrinhas do fundo Falando em termos bem simples As pedrinhas voam no fundo É o que forra o fundo Essa areia que vocês estão vendo aqui no fundo É o substrato do meu aquário Ah, pra que serve? Só pra ficar bonitinho? Também serve pra manter a beleza do aquário Mas aqui as bactérias fazem uma colônia gigantesca Se você... Hoje o meu aquário tem praticamente 4 ou 5 meses Ele tá numa fase de maturação ainda Daqui um ano, dois anos A colônia que você vai ter fixa aqui É uma coisa surreal Assim, a maturação bizarra E é muito importante pra você manter o seu aquário Então por isso que a gente mantém as pedrinhas Elas vão favorecer ali As bactérias nitrificantes Que vão fazer todo o ciclo do nitrogênio ali Pra você não ter pico de amônia Pico de nitrato Pico de nitrito Pico de qualquer coisa tóxica do seu aquário Beleza? Escolheu o seu substrato? Vem a decoração Ah Murilo, eu quero colocar umas plantinhas Umas pedrinhas Mas eu não sei manter Vamos partir pro simples então Se você tá começando agora Se você tá começando agora É o primeiro vídeo que você vê aqui Um dos primeiros vídeos que você tá vendo Eu vou montar meu primeiro aquário Murilo, me ajuda Eu tô morrendo de medo Eu não sei o que eu faço pra manter os peixes Eu tô medo de morrer tudo Então vamos pelo básico Vamos começar lá Substrato de rio Plantinha artificial E umas pedrinhas Daquelas que você vai encontrar em loja de aquarismo Não inventa de pegar pedra na praia Pedra na chácara Pedra no sítio Pedra não sei onde Cuidado Porque você pode pegar uma pedra Gente, tá impossível Desculpa o barulho, gente Mas tá surreal hoje Tô quase desistindo de gravar Então não inventa de pegar Nem uma pedrinha diferente Porque você pode estar inserindo Alguma pedra que vai interferir Nos parâmetros do seu aquário E você vai perder o controle Esse aquarinho que eu vou ensinar pra vocês Aqui é pra manter um pH neutro Você vai manter aquele pH neutrão Pros peixinhos basicão Peixinho neutro Que não vai precisar De um pH tão mega controlado Dos parâmetros tão mega ajustados Sim, você precisa manter o controle Mas não vai ser aquele peixe Que não tolera variação nenhuma A gente sabe que tem diferenças Entre as espécies Isso é fato A gente sabe disso Então, esse é o aquarinho Então vamos partir pro basicão Vai lá na loja de aquarismo Pede aquelas pedras Aquelas rochas naturais Compra lá Pro aquarinho de 30 centímetros Estou falando Duas pedrinhas pequenininhas lá A pedra que Geralmente aquela pedra madeira Que a gente encontra muito Nas lojas Aquela pedra mais naturalzona Que usa até em revestimento de casa Sempre acho, geralmente Coloca ela lá Ela não vai interferir no pH É uma pedrinha neutra Ah, mas eu quero enfeitinho Então coloca lá Plantinhas artificiais Não lota de muita planta Por quê? A gente tá fazendo um aquário Bem básico Se você lotar de planta A gente vai ter uma filtragem Que vai ser uma filtragem ali No limite Pra manter o seu aquarinho Se você botar uma filtragem ali Ou um monte de plantas Aquele matagal Vai favorecer no fundo do seu aquário O aparecimento de regiões De zona morta E aí passou um busão Uma busão Vai favorecer a criação de zonas mortas O que é zona morta? É aquela região que não tem circulação de água É aquela região que fica parada ali A água não circula Aí tudo que cai ali Cocô Comida Tudo que sobra Cai ali Apodrece E aquilo ali favorece Você ter uma concentração de picos ali Que não é legal pro aquário Porque o importante do aquário É estar tudo balanceado Então toda sujeira é balanceada Ela cai no filtro O filtro segura As bactérias absorvem o que está diluído na água Não vai ficar um canto ali apodrecendo Comida Na ir nação Tá bom? Então assim Montou o vidro Botou a areia lá Botou o cascalinho de rio O cascalinho de rio é aquelas pedrinhas de rio Assim que tem Ela é bem tranquilinha É baratinha Não é cara Botou lá Fez uma camadinha de dois dedos assim Dois dedos meus que são bem grandinhos Dois dedos assim Dois, três dedos Colocou lá a camadinha Colocou suas pedrinhas Colocou a plantinha artificial Está montado o layout do seu aquário Pronto Montou o layout do seu aquário Aí você já tem toda a parte estética ali Que você queria Ah Murilo Posso colocar o papel no fundo Aquelas folhas desenhadas Pode Fica à vontade Posso colocar plástico preto Por lá de fora Você pode colocar o que você quiser No vidro de trás Quer colar adesivo? Não tem problema Por lá de fora Não tem problema Beleza Vamos para a parte dos equipamentos Essa é a parte que normalmente Todo mundo desiste Porque é a parte um pouco mais cara Todo mundo fala Ah eu não vou colocar bomba dessa Ah eu não vou colocar aquecedor Para que a minha cidade é tão quente? O problema gente Não é o clima ser quente Eu moro Eu morei muitos anos em Santo André E hoje eu moro em São Paulo Que é praticamente o mesmo clima Se você falar do clima daqui É um clima quente Não é um clima frio Faz pouco frio durante o ano Mas o problema é que é um clima mega instável É um clima que de dia está Sei lá Vinte e nove graus E quando entardece Cai para vinte e dois Chega a cair para vinte Então assim Está muito quente De repente fica muito frio Esse é o maior problema no aquaísmo É a oscilação de temperatura A oscilação de temperatura Acaba com a imunidade dos peixes Ela estressa o animal Faz a imunidade cair E faz todas as doenças que tiver ali Incubada no aquário Despertar Ela vai atacar os peixes Principalmente o Wicked Que é um meninão vilão Da época de frio Então assim É uma coisa que a gente procura Evitar ao máximo A oscilação de temperatura Porque isso agride muito os peixes Manter o aquário Numa temperatura mais baixa Faz menos mal Do que deixar o aquário Oscilando em temperaturas mais altas Não deixa Por isso a gente precisa ter Um aquecedor Um termostato Aí Murilo Mas está explicando demais Estou Porque muita gente fica confuso A gente não entende O que é um termostato Murilo Eu fui na loja O vendedor só falou pra mim Que só tinha aquecedor O aquecedor Todo aquecedor com termostato É um aquecedor Todo o canal de aquarismo Normalmente que você for ver Fórum O pessoal tem o costume De chamar de termostato A gente pegou esse Esse bordão aí De falar termostato Mas na verdade Termostato é o equipamento Que mantém A regulação de temperatura O que é o termostato? Ele é um mecanismo Que são duas pecinhas metálicas Quando você fala assim Eu quero que minha água Fique em 26 graus Aí enquanto a água Está abaixo de 26 Os contatinhos Ficam soltos Aí o que acontece? Quando a água Começa a esquentar Um desses contatinhos Começa a dilatar Junto com a água Aí quando a água Chega na temperatura Que você falou A 26 graus O contato dilata Tanto que ele encosta Aqui no outro contato E liga o aquecedor Quando ele liga o aquecedor Ele vai aquecer a água Para manter sempre nos 26 Então o que ele fica fazendo? A água esfriou Ele desliga A água esquentou Ele liga Então fica sempre mantendo a água Na temperatura que você determina Isso é termostato É o equipamento Que regula a temperatura O que a gente usa no aquário É o aquecedor com termostato Muitas coisas em casa Que você tem Usa termostato Cafeteira Chapinha de cabelo Secador de cabelo Usa Muita coisa com resistência elétrica Usa termostato Por quê? Se você liga uma resistência elétrica Na tomada E não desliga Ela vai até fritar Se você não tiver uma ventilação Alguma coisa que resfrie ela Ela aquece até fritar Até torrar O termostato é o componente de segurança Ah Murilo Mas eu já vi um aquecedor que não tem É verdade Tem uns aí no mercado Que parece um Um tubo de ensaio Assim com areia dentro Que são bem fraquinhos Tem 5 watts 10 watts São aquecedores mega fraquinhos Que o pessoal usava muito Para aquário de beta Então o pessoal ligava aquilo na água E ficava ligado 24 horas Por quê? A potência daquilo é tão baixinha Que ao mesmo tempo que ele esquenta A temperatura externa Resfria a água Então ele não consegue aquecer a água Mas qual que é o problema dele? Ele não mantém o nível de aquecimento constante Diferente do aquecedor Então se você está num dia quente Hoje por exemplo Se minha água tivesse que estar 26 Ele ia continuar aquecendo ela Coisa que o termostato não faria Se eu deixasse ele regulado em 26 graus Passou dos 26 Ele desliga Agora a gente está passando um período de calor O meu termostato não liga tem muito tempo Ele nem funciona Isso é bom para você economizar energia Então voltando lá O aquecedor com termostato Ele é importante Gente Você quer montar um aquário? Infelizmente Eu sei que vocês vão ficar Pô Que merda Vamos falar a verdade Pô Eu queria montar um aquário Mas esse aquecedor custa 50 conto Pô Outro Eu vi outro lá para 70 pau Gente Vai custar dinheiro A gente precisa manter A vida dos nossos animaizinhos ali Bem estável Bem estável Evitar que eles sofram A gente não está criando A gente não está acumulando animal É o que eu sempre falo A gente não pode acumular os peixes A gente tem que criar os peixes Tem que proporcionar Um ambiente de vida saudável para eles Então não vamos fazer as coisas nas coxas Qual é o aquecedor com termostato Indicado para esse aquário Que a gente está falando 50 watts Ah Murilo Mas eu vi num fórum Que precisa ser um watt por litro Seu aquário tem 30 Gente A maioria dos termostatos Que eu vejo vendendo Ou é de 25 watts Ou é de 50 É sempre nessa escala 25 50 75 Já vi de 100 Depois pula para 200 300 É as potências Que normalmente eu vejo Pode ter de frente Se você achar um termostato De 30 watts Compra então Pode comprar Se ele tiver no preço Que ficar no seu bolso Porque a regra Que a gente vai seguir Para montar um aquário É de 1 watt por litro No mínimo Então se o seu aquário Tem 30 litros É no mínimo 30 watts Ah Murilo Mas eu tenho um termostato De 100 watts parado aqui Posso usar? Pode Não tem problema O que vai acontecer? A sua água vai sempre aquecer Mais rapidamente Você vai ter uma maior eficiência E a sua termostato Vai trabalhar menos Murilo Mas para que? Por que então Que a gente segue a outra regra? Porque quanto maior A potência do termostato Mais caro ele custa Então a gente Sempre tenta comprar No limite ali A gente vive uma economia Infelizmente no nosso país A gente Tem que economizar com tudo A gente sabe que não é fácil Eu pelo menos A condição que eu tenho de vida Não dá para ficar gastando aos rodos Eu tenho que sempre Balancear ali Comprar O que cabe no bolso Essa é a realidade Não vou ficar fazendo dívida Para manter um aquário Não dá Tem gente que faz Mas não é o que eu escolhi Então a gente sempre compra ali O que está no limite Do seu bolso E da sua vontade De ter o bicho Então ali segue a regra De 1 watt por litro Beleza? Gente, eu falei pra caramba Nessa parte aqui Mas é para tirar Bem as dúvidas Muita gente pergunta Eu tenho termostato? Eu não tenho termostato Mas eu tenho aquecedor Às vezes o seu aquecedor Tem termostato Se ele tiver um nível De temperatura Que você regula ali Para manter a temperatura Ele é um aquecedor de termostato Se não Ele é só um aquecedor Beleza? Então recapitulando A gente escolheu O vidro Que é para um aquário De 30 a 50 litros A gente escolheu De substrato no fundo Cascale de rio Ou a areia também A areia de rio A gente também escolheu Para decoração Rochinhas naturais Que não vão interferir no pH A pedra madeira É uma delas Outras rochas até De resina Em loja de aquarismo Não tem problema Pode ser E para decoração A gente escolheu também Plantinhas artificiais Para fazer a decoração Do seu aquário Pronto Agora a gente vem Para os equipamentos Que é o aquecedor Que a gente acabou de falar E depois a gente vem Para o próximo equipamento Que é o coração do aquário Gente Esse realmente É o coração do aquário Que é O seu filtro É gente Eu sei É caro Mas é importante Precisa ter o filtro A função dele é o que? Pegar a água do seu aquário Passar por uma mídia ali Filtrante Geralmente é uma espuma Alguma coisa do tipo Limpar essa água E devolver ela para o aquário Aí o que você faz? Depois você tira Lava essa mídia Volta para o aquário Ou troca Compre uma nova E troca O filtro mais Mais bacana Que tem para a gente comprar É o filtro externo O famoso filtro Hang on É aquele que fica pendurado No vidro Ele fica para o lado de fora E ele puxa a água Limpa lá fora E volta Para dentro do aquário Como uma cascatinha Esse é o filtro mais Mais bacana Assim na minha opinião É um que vocês podem procurar Porque ele é um filtro Que vai fazer Uma limpeza bem completa A maioria dos filtros Hangons Que a gente tem no mercado Eles tem A mídia física Para segurar A mídia mecânica Para segurar A sujeira mecânica Que é os detritos Cocô e tudo mais E também tem junto Carvão ativado Dentro da pastilha Que vai ajudar Na filtragem química Da sua água E dentro deles Você pode comprar Anéis de cerâmica Ciporax E colocar dentro deles Para fazer a filtragem biológica Então com isso Você monta um filtro completo Mantendo a filtragem mecânica Química E biológica Para manter um padrão Estável da sua água De limpeza E aí você vai sempre fazer A limpezinha Do seu filtro Conforme Ele for saturando Beleza? Ah Murilo Qual é a filtragem ideal? A filtragem assim Mais Indicada Para um aquário Que você não lote De peixes O ideal é que você não lote De peixes É pelo menos 5 vezes O volume de água Do seu aquário Então se a gente Está falando aqui De um aquário De 30 litros Se a gente for falar 5 vezes Pelo menos um filtro De 150 litros hora E eu ainda acho pouco Eu gosto sempre De pecar pelo excesso E partir para 10 vezes A litragem Então eu pegaria Um filtro de 300 litros hora Eu acho que é mais bacana E gente Nunca é super popular O aquário Um aquário De 30 litros desse Eu não vou falar O número de peixes Porque depois vocês podem achar Ah se ele falar 5 É 5 king 5 pirarucu 5 carpa Entendeu? Então assim É 5 Dependendo se fosse Lebiste Se fosse químio Não seria nenhum Porque o aquário é pequeno Então assim Tudo isso é relativo A gente vai fazer Outros vídeos aqui Falando de litragens mínimas Para faunas E tudo mais Mas hoje a ideia É que você monte Um equipamento básico Para dar um palpite Por favor Por favor Fala um peixe Seria poesilídeos Seria lebiste Ou plati Ou espatinha Esse aquário Seria bacana Para isso Se já partir Com o de 50 litros A gente já poderia Tentar um tricogáster Uma colisa Alguma coisa diferente Mas basicão do basicão É isso aí Número de peixes Gente Poucos Porque eles vão reproduzir Eu como sou um cara Bem Que gosto de ficar Fussando E olhando a evolução Das coisas Colocaria um casalzinho Só Deixaria lá Ou compraria uma fêmea Que já estivesse grávida Que você consegue comprar Nas lojas Uma fêmea grávida Soltava ela Ah, mulher Vai ficar uma aquária Lá com uma fêmea Espera Dá 20 dias aí Para você ver Quanto peixinho Vai ter no fundo Do seu aquário Forrado de filhotinho Isso a gente vai falar Futuramente Nos próximos vídeos Mas Com isso gente A gente garante Com esse filtro A gente garante Uma qualidade boa De água E isso é fundamental Gente Se você não tiver Um filtro Você vai ter pico de amônia E os seus peixes Vão aparecer mortos No outro dia Mas vai faltar oxigenação Na água Os seus peixes vão ficar Lá na superfície Lá assim ó Buscando ar Você vai falar Ah, o que está acontecendo Mas o peixe só fica lá em cima Porque falta oxigênio Para os coitados Eles estão sufocando Dentro da água Eles estão para a gente Morrendo afogado Então É o coração do aquário Todos esses equipamentos Que eu falei para vocês Não são indispensáveis Não pode faltar Ah, Maurício Você não falou de iluminação A iluminação Para esse aquário Que eu estou falando Ela é dispensável Claro que é bacana O aquário Ter um ritmo de luz Para o dia e para a noite Porque os peixes E a biologia do aquário Também tem o relógio biológico Delas E elas precisam acompanhar ali O sol e a noite Eles sendo simulados Com a iluminação Mas se você já falou Puxa, já gastei demais Vamos esperar O que eu posso segurar Seria iluminação Mas é importante você ter alguma Nem que seja uma iluminação Com fita LED Uma iluminação mais fraquinha Para você manter um aquário Bem equilibrado E bem estável Beleza, gente? Esse é o básico Do básico Do básico Que eu falei aqui agora Para vocês Para vocês montarem um aquário Eu sei que eu falei bastante Mas assim Esses equipamentos Não podem faltar E não são tão caros Dá para você manter Um aquário bem bacana Com tudo isso que eu falei Beleza? Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Espero que eu tenha ajudado Se vocês tiverem mais dúvidas Entra lá no Instagram Me manda um direct Eu ajudo vocês Ou comenta aqui Aqui eu não consigo mais Responder todos os comentários Porque a plataforma do YouTube Para celular é muito ruim Eu respondo alguns ainda Mas eu consigo só ler Não consigo responder Mas lá no Instagram Eu respondo todo mundo Beleza? Então segue o nosso Instagram Segue o nosso canal Forfé Deixa o joinha Se inscreve Até o próximo vídeo Falou! Ei, peraí Não fecha o vídeo não Aguenta um pouquinho Você já segue a gente no Instagram? Então clica aqui Está na descrição Segue a gente lá no Instagram E não esquece de se inscrever também No Forfé O nosso novo canal Onde eu mostro O meu dia a dia E outras coisas Além do aquarismo Beleza? Se inscreve lá Deixa o joinha E Falou! E